Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, impressionante. Cara, passou algo aqui, ó. Passou algo aqui. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê louco. Opa, 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 opa. Olha aquilo, olha aquilo. Olha aquilo mexendo, cara. Cara, cê louco, impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. Amém. Ah, ah, ah... Cara, olha lá... Olha lá, olha lá! Olha lá, cara, dá uma olhada naquilo. Dá uma olhada naquilo lá, pessoal. Olha isso, olha isso, cara. Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louca? Minha cabeça tá doendo bastante aqui, pessoal! Olha isso, olha isso, olha isso! Ah, minha nossa, dá uma olhada aqui, pessoal! Olha isso aqui, ó! Vou apagar a lanterna aqui pra vocês verem, cara! Olha isso! Opa! Cara, seu louco! Eu escutei algo aqui, pessoal! Oi, minha nossa! Olha isso... Opa, 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 opa... A... 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 Opa, 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 olha isso cara Dá uma olhada, dá uma olhada pessoal Dá uma olhada Cara, seu louco Cara, seu louco Cara, seu louco Cara do céu, seu louco Olha minha nossa, olha isso cara Cara, olha isso, olha isso cara Cara, seu louco Ai minha nossa Cara, seu louco 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 Cara, sua mãe Cara, sua mãe Cara, sua mãe Ai 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 ai! O cara vai desligar a câmera! dieser queira melhor! A minha mostra, do tragado. Cara, é louco! Olha isso, po Bolsonaro! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah... Cara, impressionante! Impressionante a energia aqui, pessoal! Opa, 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 olha isso! Olha isso, olha isso! Ah, 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 ah! Cara, eu tô sentindo muitas doenças aqui, pessoal. Opa! Ah, 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 cê é louco... Cara, é isso aí, eu vou tá finalizando o vídeo, ok, pessoal? Já não tem mais bateria aqui, tá 0%, tá em vermelho aqui, ó! Cê louco! Cara, cê louco! É isso aí, pessoal, tá feito! Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural! Cê louco! Percebições, poderosas e imobilições! O espaço que eu vou não vou não mais, há que você procurar se ficarão pra trás! Música 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 Música